Olá, pessoal! Vamos fazer um chazinho pra dar uma afinada na silhueta? Tá? Aqui eu tenho casca de abacaxi, gengibre, cavalinha e hibisco, tá? Eu vou deixar a quantidade na descrição do vídeo, tá? Daí eu acrescentei água fervente, tá? Deixei fervendo mais um pouco, né? E, pessoal, ó, nenhum chá emagrece, viu? Ele te auxilia. Tá? Fervendo, tá? Aí você cobre, né? Abafa. Abafa o caso. Abafa o chá. Daí, após frio, né? Você coa. Você pode tomar também quente, tá? Mas eu não gosto. Eu gosto dele geladinho, tá? Aí, aqui tá a foto da minha silhueta mais enxuta, tá ok? Bora lá, pessoal! Dieta, né? Reeducação alimentar, atividade física. Beba muita água e bora lá pro sucesso. E aí, você pode tomar também. Eu acho que ele não gosta. Eu já acho que ele não gosta do espaço. Até a foto do espaço. E aí, eu acho que ele não conseguiu. Aí, eu acho que ele não gosta do espaço. Eu acho que ele é um óleo e tem som.